Meu nome é Tadeu Balheiro Salomão, sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Porque a partir do momento que o cliente começa a entender e saber o que está acontecendo com o patrimônio dele, a relação de confiança cresce muito. E quando você entende, o seu medo diminui. E aí a pessoa permite entender o que está acontecendo e se aproxima mais. Ela está aberta ao nosso trabalho, que é assessorar o cliente. Porque o meu trabalho é entender a vida do meu cliente, entender quem é o meu cliente, o que ele espera para o futuro dele. Se eu não conhecer onde ele está inserido, eu não vou conseguir prestar a assessoria correta para ele. Fazer o planejamento correto. Então eu tenho que conhecer ele, conhecer a família dele, os sonhos dele, os planos dele, para poder realmente me aproximar. E talvez quebrar o impossível que ele realizar o sonho dele que talvez na cabeça era impossível, mas com a assessoria ele consegue. E talvez não tenha que ver o que está acontecendo.